Olá menino, esse tá topão? Essa tá belezura, olha o tamanho disso, velho Rapaz, eu peguei pra criar, eu não tô sabendo Vamos começar, essa merda, essa merda Ele fica fazendo barulho, velho, na hora de fazer o story Já vi, fica um, solta um, parece um estalinho, velho Tá me dando raiva, tá me dando ranço Outra coisa, eu sei que vocês gostam do meu cabelo Quer dizer, quer dizer, mais ou menos Umas pessoas assim, outras não Mas gente, eu vou ter que, eu vou cortar ele Vou deixar corto igual eu deixei de outra vez E vou pintar ele de preto, por quê? Porque eu vou lá retocar, né, sei lá, a cada três semanas Então é muita química no cabelo Então olha isso, olha como ele quebrou Meu cabelo era super bom Então eu quero fazer o quê? Vou deixar ele preto, vou pintar ele de preto E aí vou deixar ele crescer pra restaurar Então eu vou passar um tempo Ah sim, eu poderia hidratar e tal e deixar melhor? Poderia Olha a minha cara de quem vai hidratar aqui Ah, eu vou lá Ah, e você vai fazer? Ah, hoje eu vou lá no salão pra hidratar meu cabelo Rapaz Então como eu sei que eu não faço isso Eu vou precisar deixar ele, o cabelo preto um pouco Vou pintar ele pra deixar ele, né, voltar ao normal E depois de um tempo eu faço isso de novo, né? 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 Tem que parar de ler o direct porque eu começo a ver Aí o povo fala Faz isso Aí fala Não faz isso, pelo amor de Deus Tá mais bonito assim Ó Tá feio aqui, hein? Mas tá frio pra burro Mano, eu dormi muito Não sei quanto é, mas eu dormi muito E agora são três horas da manhã e eu não consigo dormir Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você Porra, véi, canta aí E ó, eu vi que muita gente tava perguntando pra mim aqui no stories Dessa camisa que falou que era super bonita É uma regata, né? Na real E ela vem lá na Riachuelo E é muito fácil de encontrar lá no site Eu particularmente amo, tipo, esse estilo de regata, sabe? Com capuz Acho muito style E ontem eu tava usando uma roupa na Rock Hill Que também é da Riachuelo Eu até postei foto Postei uma gorinha Já aproveita e vai lá Que tá animal Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente já terminou de arrumar as malas aqui, todo mundo A gente já vai pro aeroporto daqui a pouquinho A gente vai bem mais cedo Porque o nosso voo é só à noite Mas a gente não quer ter nenhum tipo de problema Porque na Rússia Demorou horrores A gente quase perdeu o voo Eu tenho direito a duas malas de 23kg Uma tá dando 23kg E a outra também tá dando 23kg E eu tô levando duas bagagens de mão E também tão lotadas Eu tô com medo de ultrapassar na hora lá Vou com uma roupa bem confortável De chinelo Porque viajar com roupa apertada O voo muito tempo, assim, não dá não Se eu pudesse, eu juro que eu ia de pijama Mas enfim, tô muito feliz Porque eu tô voltando pra casa Saudade da minha cama Vocês não tão ligado à saudade que eu tô da minha cama Jesus Mas essa aqui foi uma das melhores viagens que eu já fiz Foi muito divertida A gente conheceu muitas pessoas Sofremos porque na Rússia ninguém falava inglês Mas foi muito legal, sério Muita trabalho, muita diversão A gente trabalhou nesse projeto desde o ano passado E agora executamos ele Foi um sucesso A gente ficou muito feliz com o resultado que tivemos Deu tudo muito certinho Trabalhamos com grandes marcas De grandes nomes E que deram uma estrutura incrível pra gente Então eu sou muito grato A galera que esteve aqui presente com a gente A minha equipe Os influenciadores que estavam juntos Que fizeram também a viagem ser incrível Enfim, foi muito divertido Vou sentir muita falta Feliz também porque eu tô voltando pro Brasil Vai ter muito trabalho por lá também Espero poder fazer outros projetos E obrigado por terem acompanhado tudo de pertinho Eu tentei mostrar o máximo aqui pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado E pra galera de Portugal Eu pretendo voltar muito em breve pra cá Porque eu juro Eu fiquei apaixonado por aqui Aqui é linda A galera é muito receptiva Então se eu não pude te encontrar ainda A gente vai se ver muito em breve Eu prometo Quando vocês acham que é exagero Olha o tanto de mala Eu juro Ah, só um pouquinho Uma coisa básica Deve ter umas 50 aqui O avião é nosso Olha a Flavinha tirando fora O carro da Sig Maravilhoso Salvou o nós A Sig tem vários lugares do mundo Vários países Então vocês podem entrar no Instagram deles Que eu vou colocar aqui E vocês podem olhar onde tem Inclusive tem no Brasil Então se vocês querem alugar carro Pode ir que é sucesso Ó, estamos aqui com essa BMW Que eles disponibilizaram pra gente Ó, maravilhosa Aí se vocês também precisam de um carro grande Igual aquele da van Lembra a van lá? Que tipo cabia 9 pessoas? Pois é Então se vocês estão aí muitas pessoas Vocês podem pegar um carro daquele também E é isso Obrigado a Sig A gente queria agradecer a Sig Por disponibilizar o carro pra gente Tinha uma van muito grande Pra pós-malas Porque tem mala pra caramba E esse carro aqui Que é um pouco mais esportivo E que juro É a minha cara Então ó Já postei uma foto Inclusive já aproveita Já vai lá Deixa um like E entra nos comentários E ó Já tá aqui tudo bonitinho Ó, a gasolina tá cheia A gente já aproveitou Pra poder devolver Tem que encher a gasolina, tá? Não faça isso não Seja um bom amiguinho Eu juro que eu não tô aguentando mais Eu não sei se eu vou levar Uma solar na assistência técnica Ou se é só comigo Só no Instagram Tá uma coisa rolando aí O bagulho vai ficar louco Ele tá muito rápido É Nossa Eu não sei se eu vou levar Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estamos no aeroporto e como vocês podem ver, colocaram certinho, meu nome é Thuyo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.